Vamos levantar as nossas mãos. Vamos tentar. Vamos gritar para as mãos. Tem razãozinho, vizinho. O tempo chegou. Essa é a sua estação e é o seu tempo. Aleluia. Podemos sentar em nome de Jesus. Deixe-me primeiro honrar e cumprimentar o homem. O pai da casa. Propheta Jabulani. Amém. Vamos gritar para o homem de Deus. O que é que nós teremos em Swaziland. Amém. Da forma como fazemos em Swaziland. Quando nós batemos para o profeta. O pai da casa. Nós levantamos e aplaudimos para ele. Vamos levantar e vamos aplaudir para o pai da casa. E podemos sentar. Aleluia. Hoje é o primeiro dia. Estou aqui para impor a fundação. Para o que vai acontecer nesses três dias. Aleluia. Jesus. Pessoal, eu posso sentir. Algo vai acontecer. Nesses três dias. Nesses três dias. E eu quero que tenhas certeza. Que amanhã. Vem com o seu vizinho. Vem com seus amigos. Vem com os membros dos seus familiares. Porque essa é a cruzada de salvação e miradas. Se você conhece alguém doente. Alguém que quer ver a Deus. Just invite them to come. Dovida eles para vir. Aleluia. Amém. Eu só quero ler um versículo. E vamos orar. Deixe-me orar todos os pastores. O grupo de louvor. A liderança da igreja. Os orteiros. E todos que estão a tocar os instrumentos. E todos que estão aqui na cruzada. Vamos lá vocês. Aleluia. Amém. Assim que iremos para Exodos 10. Versículo 3. Deixe-me orar. Como o profeta dizia que eu sou da Suazilândia. Eu amo Jesus. Jesus é o meu Senhor. Eu nasci de novo. Espírito-feito. Estou cheio espiritualmente. Aleluia. Eu acredito no poder. Eu acredito no Espírito Santo. Aleluia. Amém. Podemos ler. Exodos 10. Exodos 10. Versículo 3. Versículo 3. Obrigado. 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 A Bíblia diz antes dos capítulos 10, versículo 3. A Bíblia diz antes dos capítulos 10, versículo 3. A Bíblia diz antes dos capítulos 10, versículo 3. A Bíblia diz antes dos capítulos 10, versículo 3. A Bíblia diz antes dos capítulos 10, versículo 3. A Bíblia diz antes dos capítulos 10, versículo 4. A Bíblia diz antes dos capítulos 10, versículo 4. A Bíblia diz antes dos capítulos 10, versículo 3. A Bíblia diz antes dos capítulos 10, versículo 4. A Bíblia diz antes dos capítulos 10, versículo 4. A Bíblia diz antes dos capítulos 10, versículo 5. A Bíblia diz antes dos capítulos 10, versículo 5. E agora o faraó atacava os israelitas, os israelitas oravam a Deus, assim que estavam sob pressão, oraram a Deus, e a oração, dizia, ó Senhor nos liberta, e agora Deus esqueceu-se de responder aos israelitas, e ele só olhava para o Moisés, e ao invés de ele responder os israelitas, Moisés estava lá na montanha, e ele estava a guardar as israelitas do seu sogro, e assim que estava lá, ele viu uma árvore queimar no mar, e ele aproximou, e assim que aproximava, ele ouviu a voz do alto, e essa voz disse, tira os seus sapatos, Tira os seus sapatos, Tira os seus sapatos, O Senhor disse, Por que Deus não vai para o Moisés? Por que Deus não vai para o Moisés? E aí o Senhor disse, Eu sinto que posso dizer ao guardeiro, Eu sinto que posso dizer ao guardeiro, Mas faz muito tempo que estivesse a chorar, Mas Deus recebeu um profeta aqui, Deus recebeu um profeta Zabrante, Para mudar a sua vida, Para mudar a sua história, E aí o Senhor disse, O Senhor disse, Eu vim, Uau, Uau, Porque nós sabemos quando Deus disse, Eu vim, Nós pensamos que Ele desceu, Mas para Deus na Bíblia para ele, Para Deus na Bíblia para ele, Ele desceu através do profeta, Ele desceu através do profeta, Vem lá, Em outras palavras, Em outras palavras, Não é vertical, É horizontal, Então assim que Moisés andava, Moisés carregava a presença de Deus, E aí, O profeta Zabrante vem amanhã, Ele desceu com a presença de Deus, Eu vejo que suas histórias vão mudar, E agora, Esses israelitas choravam, Mas Deus nunca respondeu ao chão, Deus foi à procura de um profeta, E aí, foi uma mensagem, Te avisa uma mensagem, Que deu ao profeta, Ele disse, Você deve ir ao Faraão, Você deve ir ao Faraão, Em outras palavras, O problema dos israelitas, Não era o Egito, Não era o Egito, A liberdade que estavam procurando, Não era a liberdade de sair do Egito, Mas a liberdade, Estava com o Faraão, Deixe-me vos dizer algo, Talvez você esteja sofrendo, Talvez você esteja sofrendo, E pensas que seu problema é físico, Tem um Faraão, Tem um Faraão, Atrás de si em algum lugar, Estou aqui para ir diretamente, O Faraão, Encontrando com o seu Faraão, That Faraão, Let my people call, You can think that we are playing the first day, We are not playing, We are not playing, We are calling the first day, Commanders, We are calling the priests, We are calling the priests, We are calling the priests, Oh, We are calling every time, That way to search people, To let search people free, And having to listen, We call his mother, And honor to listen so please Yes, Let my people call, Come the rest of us qu personally, Can you tell your neighbor? 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 And say neighbor? Can his neighbor? Professor Faroe bucks issue free, If your neighbor is not telling you, If your neighbor is telling you, Can you ask the neighbor? Can you ask his neighbor? Am he not the Faraão that is doing you? Am he not the Father that is doing this? How are you 그럴 losing? Am he that porque is scalding? Fica ao seu vizinho Fica ao seu vizinho de novo Fica ao seu vizinho O seu faraó deve te libertar Eu quero lutar com esses dois pontos Isso mostra que se estás no Egipto Então te darei um dos dois Dois sinais que te dirão se eu sou o tempo de libertação O primeiro sinal que mostra que estás no Egipto É a pobreza É a pobreza Sabiam que há uma razão pela qual Jesus morreu? Antes de Jesus morrer A Bíblia diz que levaram as roupas E partilhavam as roupas Por quê? Jesus se tornou pobre So that you can be rich Eu sei se rejeitando Eu sei que posso dizer alguém Eu sei que posso dizer alguém E estamos já aqui Que dizem esse lugar Que Jesus está a fazer ricos Segunda de Coríntios Segunda de Coríntios 8 versículo 9 Aquele que foi feito pobre So that you may become rich That was that is the first point Esse é o primeiro ponto Se você está sofrendo a sua vida Se você está sofrendo a sua vida Com a pobreza Deve saber Que você está no seu Egipto Pode dizer que eu recuso pobreza Eu recuso pobreza Diga eu recuso pobreza Diga eu recuso pobreza Diga eu recuso pobreza Diga eu recuso pobreza Yes, 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 yes Sign number 2 Diga vizinho segundo Ok, before you go to sign number 2 If you are in Egypt If you can remember What is that you are suffering They are suffering In Egypt Something were not nice there Hallelujah When you are in Egypt You are suffering When you are in Egypt You are suffering Hallelujah Sign number 2 Diga vizinho 2 If you are in Egypt If you are in Egypt You work day and night You work hard Trabalhas duro But when it's not end Mas quando chega o final do mês When you receive your Sarah When recebes o seu Sarah You receive a escola Sarah Recebes pouco Yet you work like an elephant Fundo trabalhasse como um elefante There are people that work hard Há pessoas que trabalham duro They are working hard Trabalham duro And they must earn about 150,000 medicamentos E eles deviam receber 100,000 medicamentos Mas quando você é bem-vindo Eu declaro e declaro com o profeta Esse sofrimento já acabou na sua vida Eu disse que esse sofrimento acabou Há pessoas aqui Depois dessa cruzada They were working hard Trabalhavam duro Mas depois dessa cruzada Jesus vai lhes ensinar Work smart Trabalhavam duro Trabalhavam duro Sabiam que há pessoas que podem trabalhar de uma forma esperta e inteligente Quando vês ao escritório Encontras um homem lá Em um computador Mas quando vês no mês Você vê o salário Há pessoas que podem trabalhar de uma forma esperta e inteligente E eles vão viver São pessoas que podem trabalhar de uma forma esperta e inteligente É mais ruim Mas há pessoas que podem trabalhar de uma forma esperta e inteligente Tem Jesus em si Se você tem Jesus Sofrimento você pode enfrentar Mas não pode morrer Pode dar outro ponto E terá efeito Que pode dizer que é o seu tempo de liberdade Sabias que quando algo acontece Deve estar ali para anunciar a vinda de Jesus Quando algo está por vir Alguns sinais Podem aparecer Para que você possa ver Que é o seu tempo Diga número um Quando as coisas são teimosas Quando o seu faraó é teimoso Deve saber Que o seu milagre Está em volta Assim Quando as coisas estão duras Difíciles As pessoas podem dizer Quando está escuro Deve saber Que pela manhã Amanhã está tudo bem Amanhã está tudo bem Eu não sei se o senhor falar com você Talvez as coisas estão duras para si Não tenta isso, o fracasso Essa é uma palavra profética para ti Não está para acontecer Não está para acontecer Não está para acontecer Não está para acontecer Não se preocupe Não se preocupe Você não deve morrer Vá morrer Você deve ir Vá viver Quando lemos o versículo S dos 10, versículo 1 A Bíblia diz Deus fez o coração do faraó ser duro Ele fez o coração do faraó ser duro Deus fez o coração do faraó ser duro Mas talvez esteja a sofrer hoje Deus está te dizer Quando o grande anjo está por mim Não saia da sua posição Quando o Espírito se vai na terra Continua aí Continua aí firme Exito 1, 8 Eu posso ver milhares de anjos E o Senhor está me dizendo Dizendo que esses anjos Estão aqui para trazer as portas de algumas pessoas Tudo que está mais a orar Os anjos estão aqui Para libertar as portas de passas E o Senhor está me dizendo Eu posso ver milhares de anjos Eu posso ver milhares de anjos Eu posso ver milhares de anjos Deus vai liberar milhares de anjos Édodos 1, 8 A Bíblia diz A Bíblia diz Faraó Chamou o seu governo E eles falavam E eles falavam O segundo ponto Quando as pessoas fofocam de si Deve saber Do seu tempo Está próximo Você precisa de algumas pessoas Para fofocarem de si Você é o filho de Deus Quando as pessoas fofocam Deve saber E continua E celebra Porque a Bíblia diz O faraó chamou o seu governo Eles discutiam o Senhor da Israe Serão desse povo São a crescer e são fortes Então pra nós agora Derrotar a Eva Vamos fazer um plano O faraó fofocava Cerca de Vigilandas Então agora o faraó Se nós matarmos todo o homem O faraó tentava destruir Enquanto aquele tempo Era o momento do Moisés nasceu Porque o anúncio foi ouvido Em todo o mundo No hospital Quando a mulher Estivesse grávida Do rei Eles tinham que matar aquele rapaz Mas a Bíblia diz A mulher de Israel Ela estava ao lado Sem ir ao hospital E naquele tempo O que Moisés nasceu Porque às vezes Você precisa de pessoas Que vão fofocar Você precisa de pessoas Que vão dizer E vão dizer Vocês não vão conseguir Vocês precisam dessa pessoa Não fujam delas Precisam delas Para provocarem-se Quando eles estão concebendo Deixem-me lhes ensinar Porque somos profetas Essa é uma igreja profética Sabe o que nós fazemos Quando a pessoa Conde nós Nós não temos medo Nós vamos para eles E nós cumprimentamos a eles Ao seu inimigo Quando eles estão concebendo Porque são profetas Porque essas pessoas Quando compras um carro Ao invés deles celebrarem Com as igrejas Começam a colocar Portas questões Comprasse um carro barato Quando é aquele Que conseguisse naquele tempo Mesmo na igreja Ao invés de celebrarem Não é só perguntar Vai cair com elas Quando compras um novo carro O sangue está bom Mas a cor não é boa O estímulo vai dar As só estão a fofogar Mas deixe-me dizer Quando estão reunidos A fofogar de si Só vai para eles Quando é de manhã Diga eles E o seu corpo Diga pra ele Música Música Quando você está dizendo O bom dia Você está declarando Você está dizendo O seu dinheiro E o seu dinheiro Vai ser bom A voz da manhã Será boa Por hoje Em outras palavras Onde está a fofogar Você está assinando O seu dinheiro Você está dizendo O seu dinheiro A fofogar O seu dinheiro Na Bíblia Pelo nome de Barabá Ele foi enviado Para adiçoar A nação do Senhor Ao invés dele A adiçoar Ele abençoou Declare o decreto Declara o decreto Aqueles inimigos Dois A fofogam A serra de si Da o deapau Dois Agora Estão para Vos abençoar Dois Vamos Vos abençoar A cabeça Agora Vamos Vos abençoar Vocês precisam dessa fofoca Precisam desses que fofocam por vocês Se você nunca experimentou uma fofoca Deixe-me vos dizer Vocês precisam Estas são como fiel em nossa vida espiritual Aqueles que podem fofocar por nós Mas parecem combustíveis na nossa vida Esse é o último ponto que estou a dar Depois vamos orar Precisam ouvir Precisam ouvir Depois vamos orar Eu sinto o Senhor Eu sinto Deus O último ponto Se há um presente do vosso meio Tu pode dizer Isso pode dizer Que a sua libertação Está em volta Se eu pudesse reconhecer esse lugar Eu poderia dizer Ele tem a graça de ter um ministro de Deus Ele está para vos libertar Porque o profeta de Deus que é usado por Deus O profeta Jabulano O profeta Jabulano Estará em volta Mãe Isso significa Que a sua libertação Está em volta Onde há um profeta Há libertação Sabiam que Deus é um Deus de ordem Quando Deus quer tocar a vida Ele não pode descer Mas ele pode descer através de um profeta Através do profeta Vamos levantar Vamos levantar Vamos levantar Vamos levantar Eu sei que há pessoas Estão amaradas Estão amaradas Estão amaradas Financeiramente Financeiramente Espiritualmente Amaradas Mentalmente Amaradas Mentalmente Amaradas Deus está em volta Para te libertar Deus está em volta Para vos libertar A mensagem que foi dada a Moisés Não foi a mensagem para o povo Mas era uma mensagem para o faraão Porque o faraão é que controlava as pessoas Então estou aqui para ir diretamente ao faraão O faraão deve deixar a sua luz O seu casamento E os filhos livres O cara que queres comprar Eu vou separar Deve deixar esse carro livre Em nome de Jesus Em nome de Jesus Posso orar por alguém Posso sentir o meu espírito O grande milagre No reino de Deus Eu perguntava até hoje um dia Eu disse Deus Quanto custa a vida? Porque eu estou falando com Deus Somos amigos O Senhor disse Pensa o quanto é Vamos usar randes Nós usamos randes Então eu me aproximava Deu randes E eu usei dólares Eu disse A vida de um ser humano Custa um milhão de dólares E o Senhor disse O Senhor disse não Eu disse o quê? Um milhão de dólares O Senhor disse não Eu disse um trilhão de dólares O Senhor disse não Eu disse um milhão de dólares Para a vida Posso convidar alguém hoje? Talvez estás aqui A sua primeira vez E quer estar a sua vida Jesus Cristo Jesus está aqui hoje para você Jesus quer mudar a sua vida Jesus quer te libertar Se estás aqui Levanta a sua mão Para podermos orar Se você é o que quer receber Jesus Como Senhor e o Senhor Eu estou falando Para aqueles que já Se estão aceitando Jesus Só falar daqueles que Querem aceitar hoje Jesus Eu posso ver mãos Jesus está Olhando com boa cara Jesus é precioso Jesus é precioso Na sua vida Posso te convidar Para vir aqui à frente Todos os que lhe abriam Todos os que levantaram as mãos Venham para aqui à frente Venham para aqui à frente Todos os que levantaram as mãos Venham para aqui à frente Podem ajudar o preenso Venham, venham Com uma alma Repentam Alegria no céu 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 Levantem suas mãos Levantem suas mãos E fechem os olhos Orem comigo Diga ao Senhor Eu venho para si Hoje Eu dou a minha vida Eu dou a minha vida Para si Eu acredito Tu podes E tu estás E fieste Morreste Sofrestes por mim Morreste E ressuscitaste no terceiro dia E ressuscitaste no terceiro dia Vou testificar Acerca de Jesus Cristo Em nome de Jesus Amém Fala-nos pra vocês Fala-nos pra vocês Antes de irem sentar Antes de irem sentar Vocês já nasceram de novo Vocês já são filhos de Deus O pecado que cometeram antes Já passou Agora são novas pessoas Jesus não está a contar Pecados pra você Já são novas pessoas Há essa coisa que pode te ajudar Como você Porque você não é seu dinheiro Precisa de uma igreja Que prega o Jesus Que acredita na salvação O poder do Espírito Santo Essa é a igreja Deixe-me vos convidar Porque estamos aqui Como igreja Ministra do Espírito Deixe-me vos convidar Pra virem adorar conosco Porque agora já nasceram Vamos tomar conta de vocês Vão crescer com o Senhor O Senhor está com o Senhor Eu não sei se os obreiros podem estar Vamos aplaudir Que se, 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 que se Obrigado.